Música Um seminário realizado na Alerje debateu alternativas e soluções para os problemas causados pelo descarte incorreto de plásticos. O evento foi promovido pelo Sindicato da Indústria de Material Plástico do Estado, em parceria com a Secretaria Estadual do Ambiente e Sustentabilidade e a empresa petroquímica Braskem, por meio do Fórum de Desenvolvimento Estratégico. Foram abordados temas como a importância da cadeia do plástico na economia fluminense, a inclusão socioeconômica de catadores de materiais recicláveis na logística reversa e os negócios gerados na implementação da economia circular. Levar tudo o que foi produzido a partir de hoje para o presidente Rodrigo Bacelar, para que a gente possa ir tanto para a indústria do plástico poder lutar e a gente, enquanto Estado do Rio de Janeiro, buscar essas indústrias que evadiram daqui por conta de falta de incentivo nessa guerra fiscal que foi implantada no nosso país, que essas empresas tenham um atrativo para que retorne, como a cadeia do plástico em si. A gente precisa trabalhar, foi muito trazido o enfoque da questão educacional, as pessoas precisam entender que a participação é de todos, poder público, sociedade civil, cada cidadão, a educação, a partir das escolas, todos os entes precisam estar integrados nesse processo. De acordo com dados apresentados pelo presidente do Simperg, o Estado do Rio possui a planta industrial de resina termoplástica mais eficiente dentre as quatro existentes no país, mas caiu no ranking nacional na indústria de transformação de plástico, passando de segundo lugar nos anos 2000 para a sexta colocação atualmente. Essa atividade emprega mais de 12 mil pessoas e, segundo Gladstone Santos, é preciso investimentos para que esse setor continue avançando. As indústrias saíram do Estado, ou as novas que se criaram nesses últimos 20 anos, não vieram para o Estado do Rio de Janeiro por essa questão da competitividade tributária. Outros Estados avançaram muito mais rápido que a gente e ofereceram essas vantagens tributárias na nossa frente. Essa casa, a Lerge, aprovou no ano passado, em maio do ano passado, uma lei de benefício fiscal de CMS para as indústrias de transformação de plástico, justamente por essa lógica, tanto de plástico como de outros setores de embalagem, de papel, papelão, vidro, mas essas leis até hoje não foram regulamentadas pelo Executivo. Então elas precisam ser regulamentadas para que as empresas possam pedir habilitação para poderem usufruir do benefício. Através do Fórum Permanente de Desenvolvimento Estratégico, diferentes assuntos são debatidos no Parlamento Fluminense, com a participação da sociedade civil, o setor produtivo e o poder público. Um determinado problema, uma determinada questão, uma determinada temática, ele não tem só um tipo de ator, tem vários atores. E ela só vai ser resolvida se todos esses atores tiverem sinergia, se todos esses atores conseguirem sentar à mesa e discutir. O Fórum tem esse papel, ele tem esse papel e linkar toda essa discussão com o Legislativo, para que a gente possa transformar essa reflexão em ação, em ação direta do Legislativo para que aquilo possa seguir em frente. A empresa Braskem atua na primeira e na segunda geração da indústria petroquímica, com matérias-primas não renováveis, renováveis e pós-consumo, e busca a criação de soluções sustentáveis da química e do plástico, gerando menos impacto ao planeta e à sociedade. A sustentabilidade sempre foi um pilar dos negócios da Braskem, e hoje as avenidas de crescimento da Braskem estão muito focadas em biopolímeros, ou seja, soluções renováveis que vêm da cana-de-açúcar, por exemplo, ou seja, que endereça a preocupação das mudanças climáticas, e do outro lado a questão da reciclagem, para que a gente consiga de fato resolver o problema do resíduo plástico. Então hoje os grandes investimentos que a Braskem tem feito, tem feito nessas duas linhas de sustentabilidade de negócio, efetivamente, que é renovável e circular. Professora do Departamento de Serviço Social da PUC-Rio, Valéria Pereira Bastos, destaca a importância de políticas públicas para a inclusão socioeconômica de catadores, principais responsáveis pelo processo de reciclagem. Pensar na perspectiva da inclusão socioeconômica e produtiva de catadoras e catadores de materiais recicláveis é fundamental, considerando que a própria legislação, a Lei nº 12.305, de 2010, traz os catadores e catadoras como integrantes da gestão de resíduos sólidos. O que acontece, o que eu venho chamando a atenção como pesquisador, é que muitos segmentos consideram os catadores pessoas menores, pessoas invisibilizadas. E, embora elas façam o trabalho mais pesado, são as menos remuneradas. E eu venho dizendo que não, que esse segmento é importante, não só para a coleta do material na fonte, nas ruas ou nos lixões, mas que são trabalhadores que mexem e devem ser envolvidos no negócio rentável, que é a questão do trato com resíduos sólidos ou com materiais potencialmente recicláveis. Os problemas causados pelo descarte incorreto do plástico é um dos grandes desafios da atualidade e será um dos temas da próxima reunião do G20, grupo que reúne as principais economias do mundo, prevista para novembro de 2024 no Rio de Janeiro. Um dos temas fundamentais desse G20, que é a cara do Brasil, é a questão do desenvolvimento sustentável. Então, é um tema fundamental que vai ser muito debatido no G20. A gente está falando de uma pauta de desenvolvimento onde a economia se desenvolve a partir do respeito ao meio ambiente. Tenho certeza que esse é um dos temas que está sendo, como já está sendo debatido largamente na ONU, tem o tratado do plástico, que hoje tem um grupo muito envolvido nesse debate, do tratado do plástico entre as grandes nações e esse é um tema que certamente a gente tem que trazer para o G20 e tem que discutir dentro da lógica do desenvolvimento sustentável.